Começa o futebol da terra da uva, esse perna-de-pau aqui é o tal do Carlsen Esse perna-de-pau é o tal do Carlsen Vamos lá Chaclan com a camisa mais bonita do mundo, joga a bola esse tal de Chaclan, hein? É sério então, o negócio é sério Vamos, vamos Buffalo Chess, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Della Morte, vamos Tá gordito, hein, rapaz Tá gordito Vamos, 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 marca o Carlsen aí, marca ele aí O Carlsen não pegou na bola ainda, hein? Claro que pegou A torcida animada aqui, a torcida animada Olha a torcida aqui, Brites, Bernardão, Almeida, a torcida aqui Andrés Rodrigues, Murilo Boff, Cabeludo, tá todo mundo aqui Oi, linda Vamos lá, vamos lá, vamos lá A musa do torneio, Rebeca Vamos, vamos O tal do Carlsen não pega na bola, não pega na bola o tal do Carlsen Vamos, boludo Ei, tô aqui Vai, Gaúcho, vai, Gaúcho Vai lá, Barreto Aê, tocou na bola, tocou na bola Olha que lançamento Nielsen Grande Nielsen Nossa Que linda camisa, hein? Eee Olha, ele tem 1600 de futebol, vai Ele tem 1600 de futebol Vamos 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 Isso aqui vai passar na CNN, hein? Tá, Belinha Vamos Vamos, vamos, força Toca na coluna H aqui, ó Toca na coluna H aqui, ó Vamo, Gaúcho Vamos, Gaúcho A bola não chega A bola não chega, vamo lá Tem que ir atrás dela Puxa lá na frente Toca, toca, toca 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 Deve ser a camisa que tá pesando nele Deve ser a camisa Tá jogando, tá Tá jogando, ele corre, né? Não, tá jogando futebol? Eu joguei Não, 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 eu tô só filmando Olha o calce, lança o calce, lança o calce, hein? Eee Lança o calce, hein? Deixa fazer, deixa fazer Futebol Do aberto da festa da uva Chaclan Com a camisa tricolor É o melhor em campo Por que será, hein? Laudro, Laudro, Laudro Lá o drop Ô, Joaquim Você tá filmando, Joaquim? Claro Claro O cara nem tá jogando, tá filmando Um cara nem tá jogando Ei, amigo Vem, vem Vem, vem Dia-vwhile Chau Gol do Carlsen Gol do Carlsen melhor gol Obrigado.